Quem é abençoado dá glória a Deus Quem é abençoado levante a mão Quem é abençoado tem amor no coração Quem é abençoado dá glória a Deus Quem é abençoado levante a mão Quem é abençoado diz aí aleluia Quem é abençoado não desiste, não murmura Sempre espera no Senhor Tem certeza da vitória E persevera em oração Eu sou abençoado, 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 abençoado Eu sou, abençoado, abençoado Em nome do Senhor Eu sou abençoado, 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 abençoado Eu sou, abençoado, abençoado Ô Jesus que me abençoou, quem é abençoado dá glória a Deus Quem é abençoado levante a mão, quem é abençoado diz aleluia Quem é abençoado tem amor no coração, quem é abençoado dá glória a Deus Quem é abençoado levante a mão, quem é abençoado diz aleluia Quem é abençoado não desiste, não murmura, sempre supera no Senhor Tem certeza da vitória e persevera em oração Eu sou abençoado, 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 abençoado eu sou Abençoado eu sou, em nome do Senhor Eu sou abençoado, 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 abençoado eu sou Abençoado eu sou, foi Jesus que me abençoou Eu sou abençoado, meu irmão Se você também é, vem cantar comigo essa canção, aleluia Quem é abençoado vai morar na glória Abençoado não tem derrota, é só vitória Abençoado vive alegre e feliz Quem é abençoado faz tudo que a Bíblia diz Quem é abençoado vai morar na glória Abençoado não tem derrota, é só vitória Abençoado vive alegre e feliz Abençoado faz tudo que a Bíblia diz Então canta, eu sou abençoado, 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 abençoado eu sou Em nome do Senhor Sou abençoado, 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 abençoado eu sou Foi Jesus que me abençoou Foi Jesus que me abençoou Foi Jesus que me abençoou